E olha, subiu o número de municípios do Oeste que decretaram situação de emergência por conta do granizo do fim de semana. A gente vai ao vivo agora para Chapecó, de onde fala o Jovan Petri. Jovan, bem-vindo a essa edição. Agora são quantas cidades aí em emergência? Bom dia. Bom dia, Marta, a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. E são cinco municípios que decretaram situação de emergência e como a Camila falou há pouco, nossa região aqui, nós teremos sol ao longo da semana e isso é importante para a reconstrução de muitos lugares. Quais são os outros municípios, além de Caxambu e Guatambu, que nós trouxemos ontem aqui no SC Noir? Vamos lá, São Lourenço do Oeste. São números, não números finais, são números parciais deste levantamento que vem sendo realizado pela Defesa Civil. Em São Lourenço do Oeste, são 164 residências afetadas até o momento, mais de 450 pessoas afetadas de forma direta e foram liberados itens de assistência humanitária no valor de R$ 117.303,20. A previsão de chegar à primeira hora desta terça-feira estes recursos. São Bernardino, 263 residências afetadas até o momento, mais de 300 pessoas afetadas de forma direta. Os recursos liberados através de assistência humanitária são de R$ 111.571,90. A previsão também é de chegar nas primeiras horas desta terça-feira. Já a cidade de Galvão, 113 residências afetadas até o momento, mais de 700 pessoas afetadas de forma direta. Liberados recursos no valor de R$ 182.587. São, no total, até o momento, Marta e Lucas, 540 residências afetadas de forma direta, mais de 1.450 pessoas também afetadas. E é importante frisar que estes dados vão ser atualizados ao longo deste dia. Nós temos uma entrevista da coordenadora da Defesa Civil de Guatambu, a Manuela de Almeida, que fala sobre os prejuízos causados lá no município e os levantamentos que estão sendo realizados desde o último sábado, quando ocorreu este temporal. Vamos ouvir. A Prefeitura se reuniu com todos os secretários e foi decretada a situação de emergência. A partir daí, vamos aguardar itens de assistência humanitária do Estado para conseguir auxiliar todas aquelas famílias atingidas. Lembrando que quem recebe estes itens de assistência são pessoas que têm residência fixa naquele local. Três equipes vão se deslocar para reconhecer o território, nos terrenos que foram atingidos e vamos reconhecer o número de materiais que aquelas famílias vão precisar. Quem não foi atendido ainda pode ir até a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agriculturas para receber lonas ou mais orientações sobre o decreto. É importante afirmar e frisar que os municípios têm formados como se fossem uns QGs dos próprios municípios, alguns nas Secretarias de Agricultura, para receber os pedidos ainda de lonas referentes a este temporal do último fim de semana, na madrugada do sábado, quando muitas casas foram destelhadas. Nós mostramos ontem pela manhã, aqui no Oeste Senuar, o tamanho das pedras que caíram nestas regiões e danificaram muitas residências. Também lavouras de repolho, como nós mostramos ontem. E a gente segue aqui no oeste do Estado de Santa Catarina, atualizando todas estas situações. Então, repetindo, são cinco os municípios, até o momento, que decretaram situação de emergência. Voltamos ao estúdio.